Mas esse tipo de medicação precisa de receita médica e acompanhamento de um profissional, ou seja, não dá pra chegar lá na farmácia e dizer que quer. É verdade. Vamos chamar ao vivo o Patriota Júnior que traz as famações. Patriota, bom dia. Então, quais são os riscos da utilização dessa medicação sem prescrição médica? Pois é, Mário. Bom dia pra você, pra Renata Torres e pra quem tá acompanhando o Manhã Cidade. Olha só, e de acordo com o Conselho Federal de Farmácia, entre 2017 e 2021, foi observado um aumento de cerca de 58% na procura por esses medicamentos. Sobre esse assunto, a gente vai conversar aqui com a Janaína de Moura Gueiros, que é farmacêutica. Bom dia, Janaína. Muito bem-vinda à Rádio Cidade. Vocês aqui também têm notado esse aumento na procura por medicamentos pra saúde mental? Bom dia. Se notamos, ultimamente, entre 2017 e até hoje, no momento, durante e pós-pandemia, que teve aumento de medicamentos psicotrópicos, que são os medicamentos controlados, teve um uso exacerbado com esse acontecimento. As pessoas vêm procurar por conta de ansiedade, angústia, tristeza, os medos e desemprego também, que acarretou esses problemas, e a infodemia também, que é o excesso de informações. Aí causou muito medo e pânico nas pessoas. Quando a pessoa chega aqui procurando esse tipo de medicamento, quais orientações são repassadas? Quando as pessoas vêm buscar esse medicamento, nós orientamos que consigam a receita com o médico prescritor, porque esses medicamentos só podem ser vendidos mediante prescrição de controle especial, segundo a portaria 344-98. E casos que são mais leves, nós podemos indicar medicamentos MIPs, que são medicamentos isentos de prescrição médica. Ô, Janaína, quais as funções desses medicamentos no organismo das pessoas? Porque alguns são mais pesados do que outros, né? Justamente. Os medicamentos controlados, eles têm a função de equilibrar o... Como é que eu posso dizer? Equilibrar as substâncias químicas que temos no nosso cérebro, que são os mediadores químicos. Aí, com isso, ele vai melhorar o humor, vai melhorar a angústia, e é isso. E medicamentos sempre com prescrição médica. Existem vários os riscos, né, da automedicação, sem uma orientação profissional, não é isso? Correto. Porque o farmacêutico, ele é o profissional responsável pela dispensação e pela orientação do uso correto dos medicamentos. Como também explicar sobre as interações medicamentosas, e também fazer... explicar como é bom fazer a adesão do tratamento. Esses medicamentos podem também causar, ali, algum tipo de vício, né? O consumidor pode ficar, ali, dependente, né, de algumas substâncias. Tem esse risco também, né? Isso. O uso indiscriminado, ele pode acarretar riscos físicos e psíquicos, como também efeitos adversos, né? Como... efeitos adversos, como... acontecer de ter toxicidade, né, no fígado, no fígado, como também nos rins, né? Reforçar sempre, né? Importante, mais uma vez, buscar o auxílio de um farmacêutico e um profissional, né, pra acabar não prejudicando a saúde, né? Corretamente. É importante você ter a orientação farmacêutica para usar corretamente o medicamento, né, que é o farmacêutico que é o responsável, né, pela dispensação e pela orientação dos medicamentos. Perfeito. Muito obrigado pelas informações. Conversamos aqui com a Janaína de Moura Gueiros, que é farmacêutico. Vamos seguir nesse assunto, né, ainda, sobre os medicamentos, né, que auxiliam ali na saúde mental. A gente tá aqui também com o Rafael Freire, que é integrante do grupo técnico, né, do Conselho Regional. Rafael, bom dia. Bem-vindo à Rádio Cidade. Realmente, como a Janaína falou, né, depois da pandemia, houve uma procura mais acentuada, né, por esse tipo de medicamento. Pois é. O aumento dessa procura, ela é muito relativa ao dia a dia das pessoas, né? A gente, nesse período pós-pandemia, ficamos enclausurados, né, a palavra é essa, né, sempre dentro de casa, com angústias e com medos. Então, a procura vem sendo muito grande. Um dado mais recente, do ano passado pra esse, a gente já teve um aumento de procura mesmo, né, das medicações em 20%, só de um ano pro outro, né. E a gente tem um risco muito maior, porque, embora, feito a colega Janaína falou, precisamos das prescrições. Mas, no entanto, a gente sabe que acontece muito por aí afora o uso indiscriminado, a venda sem prescrição. E esse é um risco muito maior, inclusive pra essa estatística, que a gente tem hoje de 20%, ela pode ser até muito maior. Então, isso causa um risco muito maior na nossa população. Ô, Rafael, existe uma atuação do Conselho acerca da comercialização desse tipo de medicamento, o controle? Sim, existe, embora, muitas vezes, a gente não tem pernas suficientes, infelizmente, pra isso, mas a fiscalização é pesada, é dura, e quando se parte da portaria 344, que é a legislação sobre medicamentos, a gente é regido pela Polícia Federal. Então, são medicações de controle extremamente especial, e qualquer problema é Polícia Federal. Então, é algo que a gente tem que estar bem atento, e nós, como farmacêuticos, temos que estar bem em cuidado, né, com a população por causa disso. O importante também é procurar um estabelecimento sério, né, com profissionais responsáveis ali, pra passar as orientações da forma correta. Perfeitamente, perfeitamente. Que também é dever nosso, né, como cidadão, a partir do momento que você identifica que aquele estabelecimento não está regular, não pode lhe auxiliar da maneira correta, fazer, não diria uma denúncia, mas tentar, pelo menos, instruir da melhor maneira, pra que todos tenham acesso à medicação da forma mais segura possível. Perfeito, muito obrigado pelas informações, conversamos aqui com o Rafael Freire, integrante do grupo técnico do Conselho Regional de Farmácia, então é importante, né, as pessoas procurarem aí estabelecimentos sérios com profissionais capacitados, e sempre, né, ficar atento aos perigos da automedicação. Sempre importante, né, ser orientado por um profissional, porque isso, claro, pode trazer prejuízos à saúde, né, só por vocês. Perfeito, patriota, muito boas as explicações. 9 horas e 36 minutos, todos os homens. Então,